Alô mãe, liguei só pra te falar, os cara acabou de me pegar Falou que minha casa caiu, eles vai me levar Te peço perdão, mas não sei se você vai perdoar Pois eu sei que é difícil lidar O almoço, família, domingo, eu não vou estar Me joguei de cabeça, conquistei minha GS preta Na quebrada eu fiz chover buceta Mas os cana invadiu e achou, veio na gaveta Sei que nessas horas, todo mundo vai me abandonar Não peço pra senhora visitar Só me manda umas cartas pro seu amor me confortar Alô mãe, liguei só pra te falar, os cara acabou de me pegar Falou que minha casa caiu, eles vai me levar Te peço perdão, mas não sei se você vai perdoar Pois eu sei que é difícil lidar O almoço, família, domingo, eu não vou estar E se tu precisar, tem dinheiro guardado no cofre Daquela cena do carro forte Se for necessidade, pode vender até a Maroc E dinheiro não compra O amor que eu sei que é verdadeiro Desculpa não ouvir seus conselhos Melhor um gol do solto do que ser um malandro preso Alô mãe Alô mãe Liguei só pra te falar, os cara acabou de me pegar Falou que minha casa caiu, eles vai me levar Te peço perdão, mas não sei se você vai perdoar Pois eu sei que é difícil lidar O almoço, família, domingo, eu não vou estar Me joguei de cabeça, conquistei minha GS preta Na quebrada eu fiz chover buceta Mas os cana invadiu e achou Beio na gaveta, sei que nessas horas Todo mundo vai me abandonar Não peço pra senhora visitar Só me manda umas cartas pro seu amor me confortar Alô mãe Liguei só pra te falar Os cara acabou de me pegar Falou que minha casa caiu, eles vai me levar Te peço perdão, mas não sei se você vai perdoar Pois eu sei que é difícil lidar O almoço, família, domingo, eu não vou estar E se tu precisar Tem dinheiro guardado no cofre Daquela cena do carro forte Se for necessidade, pode vender até a Maroc E dinheiro não compra O almoço que eu sei que é verdadeiro Desculpa, não ouvi seus conselhos Melhor um pouco solto do que ser um malandro preso Alô mãe DJ G Moleque, fica das montanhas Ninguém fanquizado, jogador caro Só tô de caixa Só lançamento avaliado em milhões Alô mãe Despedrada Brânia Veraz Vá Seu dois Começado Per geliyor Obrigado.